Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês e hoje eu trago mais uma resenha super, super legal e hoje eu vim falar sobre uma pasta pra sobrancelha da marca Essence de Pose ou Essence de Pose, eu não sei ao certo a pronúncia, mas já tem um tempinho que eu comprei essa pastinha então eu vim aqui compartilhar com vocês mais essa super dica já tem um tempinho que eu comprei essa pastinha, como eu disse e eu comprei na perfumaria mesmo e eu tava atrás de outro produto pra comprar e o rapaz lá me indicou, eu tava comprando essa pastinha confesso que eu não tava dando muito atenção pra ela e ele falou que ele fixa muito bem a sobrancelha e fica lá intacta no lugar pelo menos por umas 6 horas que ele é bastante resistente à água e eu peguei e falei assim, por que não comprar, né? então a embalagem é assim, ó, vem numa caixinha e vem escrito que é Essence de Pose a Ebral Maestro, acho que é assim que fala, e mousse para sobrancelha e contém 6 gramas e atrás não tem especificando muita coisa, fala que aplique sobre a sobrancelha com o auxílio de um pincel e que ele é uma indústria brasileira, ou seja, é um produto totalmente brasileiro e isso é muito legal e também aqui vem informando a validade, não vem informando a cor eu acessei o site e eu vi somente uma opção mesmo, né? aqui nesse potinho também não tá escrito nada a cor, né? especificando, eu não sei se ela é uma daquelas pastinhas universal, né? ela é uma pastinha assim, bem consistente ignorem a unha descascada, vou fazê-la hoje e quando você passa o dedo, ó, ela tem essa pigmentação eu acho que também dá pra usar como base de sombra, né? como se for fazer um olhão assim, bem carregado então eu acredito que dá pra usar bastante e vocês vão conferir aí na imagem a aplicação, que não tem nenhum segredo é somente mesmo, como diz a informação no produto, que é com um pincel o pincel que você acha melhor, que você tá acostumada, né? desenhar a sua sobrancelha então eu vou deixar com vocês agora como foi que eu apliquei e o resultado final eu não delimitei a minha sobrancelha com corretivo mas vocês notem que ela está com um aspecto bem natural e uma coisa que eu gosto bastante e essa pastinha durou bastante na minha sobrancelha por ser uma pele mista e oleosa então confira aí as imagens e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti